Eita, segura fião, se não tem armanha, não é que não, sem a instrução no profissional. Olha aí, bezerro, garrote, gado grande, bicho bonito, bicho lindo, bicho maravilhoso, esplendoroso, magnífico, bicho de qualidade, que é daí no pasto, na cana, na ração, no milho, é só assim. É só no badalo, papai. Quem gosta de gado aí, já deixa o like, já vai se inscrevendo aí no canal, compartilhando e aproveitando. Dia de roça é assim, se não quer trabalhar, para que rei? Tchau.